Olha que delícia esse Vida e Saúde começando na sua tela. Seja bem-vindo, bem-vinda. Thalita, bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu tô mais ainda. Thalita, vem lá da Superbom, essa empresa amiga da saúde, essa empresa que promove tanta coisa boa, que realiza, que produz tanta coisa boa. Hoje vem pra cá, mas não vem aqui só pra embelezar a sua tela, só pra conversar com você. Ela traz coisa boa nesse Terça na Cozinha. Por quê, Thalita? O mês de setembro é um mês muito especial pra Superbom, porque neste mês nós fazemos aniversário. Tem festa por aqui hoje. Você já tá vendo aqui, olha, 98 anos da Superbom. Vai ser celebrado com muita paixão, com muita cor, com muita saúde. Claro, claro. Você tá precisando aí dar uma renovada nas suas receitas de festa? Então, aqui é o seu lugar. Pega o seu caderninho, sobe o som aqui desse seu aparelho pra você aproveitar com a gente. Vamos? Ela vai trazer aqui algumas receitas muito bacanas. Então, eu já quero te agradecer. Começar agradecendo e parabenizando pelo trabalho junto à Superbom, viu, Thalita? Olha, a gente que agradece pelo espaço, por você estar aí em casa também acompanhando e comemorando com a gente essa festa. Vamos juntos. Ó, hoje você vai entender que é possível usar produtos da Superbom pra fazer receitas que não são apenas, assim, nutritivas, mas são também belas. Você vai ver daqui a pouquinho. Eu começo esse programa, Thalita, trazendo pra nós uma reflexão. Pra você aí de casa, olha, se tem a sua Bíblia aí juntinho de você, o verso tá lá em Eclesiastes 11, verso 10. Eu trago aqui da Meditação Tim desse ano, ó. Quem não tem, a criançada adora, viu? É rapidinho você ler, dá aquela pausa pra reflexão. Então, todos os dias a gente lê em casa ou as crianças lêem na escola. Então, já fica a dica pra você aí. Mas o verso de Eclesiastes 11, 10, diz o seguinte na linguagem de hoje, tá? Olha, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco, disse aqui o sábio Salomão. É difícil colocar isso em prática, hein, Thalita? Exatamente. A gente sofre por tanta coisa hoje em dia, não é? Mas a Bíblia tem conselhos que valem ouro. Se você tá sendo consumido por alguma preocupação, alguma dificuldade, algum sofrimento. A Bíblia tá dizendo, olha, pra você parar, deixar isso de lado. E ao longo da Bíblia a gente encontra Jesus falando, né? Troca o fardo comigo. Eu te dou um fardo leve, você pode me entregar esse fardo pesado aí, que é uma troca útil, não é não? Bom, desse jeito a gente começa esse vídeo de saúde aqui em clima de festa, em clima de alegria, celebrando 98 anos, dá super bom. Você é o nosso convidado pra essa festa? Se arruma aí no sofá, a gente vai ali e volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Vida e Saúde hoje, especial com Terça na Cozinha. Mas eu tenho um recado muito importante pra você, meu amigo, minha amiga. Na verdade não é um recado, é um convite especial pra você. Sabe por quê? Nos dias 18, entre os dias 18 e 22 de setembro, logo ali semana que vem, às 8 da noite vai acontecer aqui a Semana Especial Vem a Mim. Sabe quem vai estar com você nessa noite, nessas noites? O pastor Gilmar Batistotti e o quarteto Arautos do Rei. Olha só que legal! Nessa semana a gente vai entender que o verdadeiro descanso é encontrado apenas em Cristo. E como nós sabemos, o mundo pode ser sim um lugar cansativo, a gente se cansa de trabalhar duro, de lutar contra os nossos problemas, de lidar com as expectativas dos outros e até mesmo as nossas próprias falhas podem nos cansar e podem nos atrapalhar as nossas imperfeições, não é? Vem a mim! São as gentis palavras de Jesus nos convidando pra buscar nele a segurança, pra buscar nele o descanso. E aí, você quer desfrutar, você quer aprender mais sobre esse tipo de descanso único que só ele oferece? Então, já se organiza aí, convida a sua família, avisa os amigos pra acompanharem com você esse programa tão especial. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Só lembrando você então, vai ser do dia 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, dá pra todo mundo acompanhar aqui na Novo Tempo. Você é o nosso convidado especial, então espero que você não perca por nada. Dá uma olhada aí, dá uma espiada no que você vai encontrar aqui nessa programação. É pesado demais tentar carregar todas as suas dores, culpas e fardos sozinho. Saiba que você não precisa passar por isso sem o abraço acolhedor do Pai. Ele se oferece para cuidar de você, aliviar o seu fardo e curar suas feridas. De 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, você vai descobrir como a vida pode ser mais leve. Se aceitar o convite do mestre, vem a mim. Ai, eu não vou perder. Não vou perder, espero te encontrar por lá. De alguma maneira, a gente vai acompanhar essa programação juntos e eu tenho certeza que vamos sair melhores do que o início dela. Vamos lá, Thalita, está agora na hora de conhecer um pouquinho mais dessas delícias que você ensina a gente a preparar hoje. A Superbom está em festa, 98 anos, não é para qualquer uma das primeiras empresas que começou a fabricar produtos para substituir a carne na alimentação e segue firme e forte. O suco de uva da Superbom talvez seja o carro-chefe, né? Exato. E hoje a gente quis trazer ele numa proposta diferente em forma de sobremesa. Olha aí. Então o nosso bolo aqui que vocês vão aprender aí em casa, ele é feito com suco de uva branco da Superbom. Vamos mostrar, vamos mostrar. Aliás, vamos começar assim. O dia festivo, você preparou um cardápio completo. Vai ter entrada, uma super entradinha. Uma brusqueta, ela é feita com pera, o nosso queijo vegano, sabor brie e geleia de damasco. Olha isso. É uma excelente entrada. Entrada, diferente aí da brusqueta normal, que é aquela com tomate e manjericão, que eu amo. Você vai ter aí uma entrada mais chique, gente, com esse queijo da Superbom. Aí você tem um prato principal. Exato. O prato principal é uma paella, que é um prato espanhol, feito com a salsicha da Superbom e o nosso atum veg. Hum, olha aí. Prato colorido, rico. Sim. E olha, é um prato completo, vocês vão ver. E aí, sobremesa, ela já entregou. Olha que obra-prima, gente. Esse bolo de suco de uva branco. Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu não tomo suco de uva branco da Superbom puro, porque eu acho que ele é muito doce. Aham. Perfeita. Caiu como uma luva esse ingrediente pra um bolo, porque daí eu não vou precisar usar muito açúcar. Exato. Você vai ver como o suco da Superbom de uva branco, ele é super versátil. Você, por exemplo, que acha um pouquinho doce, você pode diluir ele um pouquinho, né? Ele vai até render mais. Ou você pode usar numa receita, que inclusive ajuda a adoçar a receita e não precisar usar tanto açúcar. Olha que maravilha. Sabe por quê? Eu falei que não tomo muito puro, porque minha pressão é meio baixa. Então, quando eu uso coisas muito doces, eu sinto que dá aquela baixa, assim. Eu tomo com limãozinho espremido, aí dá certo. Gelinho, ó. Água com gás. Agora, gente, a Superbom tem muitos produtos. Vem pra cá, Thalita, porque você vai saber até falar mais do que eu, né? Muita coisa boa pra gente usar no nosso dia a dia. Tem cevada, tem o café de milho, que tem ajudado muita gente a deixar o café que tenha. Não tem cafeína, tá? Nenhum desses dois produtos tem cafeína. Então, substitui muito bem. Você que tá na luta aí pra deixar o cafezinho, vale a pena. Vale a pena. São super acessíveis também. Thalita, você tem o lanche da criançada aqui, com salgadinhos de ervilha, de grão de bico. E o outro, não lembro qual é a outra proteína. Mas eu sei que tem aqui sabor, gente, olha, cebola e oliva. É, são quatro sabores, né? A gente tem de ervilha, de lentilha, de grão de bico, de cenoura. Então, tem pra criançada toda. Eu sou fã das geleias sem açúcar. Matheus, qual que é a sua favorita? A minha é essa, não vale escolher a minha. É a sua, é essa? De amora? A amora lembra a minha infância, é boa também. Mas, gente, você não acredita no sabor dessas geleias aqui, sem açúcar, sem enganação. Elas têm uma textura maravilhosa. Deixa eu virar aqui pra você ver, olha. Uma textura real, não usam, vocês não usam aqueles espessantes pra deixar a geleia dura pra render. É fruta mesmo, gente. Exato. E o nosso sabor de morango e de frutas vermelhas, ele tem adição de chia também. Ou seja, é um produto funcional. Exato. Vai ajudar o seu intestino a funcionar bem. E tem aqui uma variedade de enlatados, que são proteínas vegetais, tá? Você vai ter aí hambúrguer, carne vegetal, medalhão, almôndega, o bife, que é o clássico, né? Cubinhos mexicanos, fica ótimo pra fazer taco mexicano. E tem esse mel premiado, que a gente já falou aqui, ó. É um sabor incomparável, tá, gente? Ganhou prêmios internacionais já por vários anos consecutivos. Tem melado. E os sucos, gente? Sucos de uva mais clássicos também, o de tomate e de uva, tá? Você tem aí o de uva branco, finíssimo. Esse aqui é uma linha mais família, mais popular, né? Ótimo. Exato. E ele é um blend de uvas também, então ele tem um sabor diferenciado. Aí já quer, né, Matheus? Mas esse é meu. E esse aqui é o tinto clássico também. Bom, agora que você já deu uma olhadinha aqui no que a Superbom tem pra oferecer pra você, vai lá, superbom.com.br ou então pelo Instagram, arroba Superbom.br, é isso? Exatamente. Dá pra escolher o produto que você quer, hoje em dia com a internet, tudo dá pra gente mandar pra você. Isso, a Superbom tem loja online, online em parceria, então se você quiser acessar, você também pode adquirir os nossos produtos. Eu vou deixar o Matheus mostrando os queijos veganos aqui, que a gente vai usar agora na receita, e enquanto ele mostra aqui, eu vou lançar a pergunta do dia. Qual é o seu produto preferido da Superbom e qual é a receita que você faz com ele? Tá vendo aí esses queijos maravilhosos? Pois é. Pode ser um desses o seu favorito, tá? Não conhece? Tá na hora de conhecer, o QR Code tá aí na tela pra você responder pra gente qual é o seu produto favorito e que receita você realiza com ele. Você pode também digitar o nosso contato pelo WhatsApp, que é 129-8266-0004. Partiu receita que eu tô afim de comer essa brusqueta de vegan cheese brie, chique, com geleia de damasco. Exato. A nossa brusqueta, a gente vai começar com a pera, tá? Então aqui a gente tem uma pera, essa daqui é a Thompson, mas na sua casa você pode usar a pera que você quiser. A gente vai fatiar essa pera porque ela vai ser reduzida no fogo. Então só vou tirar aqui as... Eu tô de ajudante, tá, Thalita? Você pode me chamar aqui se você precisar. Pode, deixa eu. Você usa uma pera mais verdinha? Ela tem que estar mais firminha? Como é que você... Sim, ela não pode estar muito madura, senão ela vai acabar desmanchando na panela. Eu tenho uma paca menor aqui, se você preferir, tá? Eu acho que já foi aqui, consegui tirar. Tá grandinha, né? Aí o legal é, aqui a gente tá usando pera porque eu acho que fica super harmônico com o nosso queijo brie, mas na sua casa também você pode usar maçã, que também vai combinar bastante. Então aqui com as nossas peras a gente vai fatiar. Se você quiser já ir ligando o fogo... Já liguei, já liguei, olha só. Numa panela a gente vai colocar uma colher de sopa de... Azeite? Manteiga de coco. Ah, é manteiga de coco, gente. Exatamente, manteiga de coco. E a gente vai deixar ela dando uma salteada. Dá pra usar óleo de coco, será, Thalita? Dá pra usar óleo de coco, dá até pra usar azeite também. A gente escolheu a manteiga de coco, mas você pode substituir na sua casa, até mesmo por um óleo vegetal. Eu acho que o azeite e a manteiga de coco, ela vai trazer um sabor mais especial. Então a gente vai colocar aqui. Tá com fogo médio, tá? Vamos aumentar um pouquinho. Acho que já começou a grelhar bem. Ah, eu achei... Eu olhei ali na receita pronta, achei que você assava tudo, então você tá grelhando. Pra ficar com aquela chamuscada. Exatamente, ela vai ficar com aquela reação de mailar, né? E você, você, assim, corta ela mais ou menos meio centímetro. É, uns três, quatro milímetros. Aí tem duas fatias grudadinhas. É. Vamos deixar assim pra ficar direitinho, gente. Ih, aumentei demais. Pode usar, será, aquele mandoline pra fazer mais fininho ou você não recomenda? É, eu acho que quanto mais fino você deixar, quando ela é... ela vai dar uma reduzida, né? Porque ela vai perder um pouquinho de água. Então acho que se for muito fininho, ela vai ficar mais crocante e essa não é a ideia. Mas é gosto, né? Eu acho que... Ah, vai ficar tipo um chips. Exato. Mas o legal da cozinha é que a gente pode sempre criar novas receitas. Então, talvez, né, no paladar fique... o crocante fique legal. Como o pão já vai dar o crocante, eu acho que um pouquinho mais grosso vai ficar mais interessante. Estampa ou não? Pode deixar destampado. E o pão? Fala sobre o pão. Exato. Aqui a gente tá usando o pão português, tá? Mas você pode usar o italiano na sua casa, você também pode usar até mesmo o francês, se você quiser. O francês, eu só vou sugerir que você seja do dia seguinte, não fresquinho do dia. Ela quer amanhecer. Porque ele vai ficar numa textura diferente. Então aqui, eu vou tirar só as pontinhas e a gente não perde as suas pontinhas, a gente come. A gente vai cortar em mais ou menos na largura de um dedinho, tá? Uns... é... um centímetro e meio. E a gente vai fatiar. Esse pão, esse tamanho de pão, ele vai render oito porções, oito brusquetas, tá? Tá. Agora, lembrando, gente, que é só uma entradinha, que faz parte da refeição, mas você não vai comer até se saciar só com a brusqueta. A brusqueta vai ser só o início, a entradinha. Exatamente. Aí aqui a gente vai espalhar numa assadeira pra levar ao forno. Você pode levar ao forno de 10 a 15 minutos, pode ficar olhando aí, de acordo com a potência do seu forno. Eu sugiro a 180 graus. Acho que a gente acabou desligando aqui, Thalita, pelo botãozinho, tá bem ali de baixo, ó, vem pra cá. A gente liga aqui, ó. Tudo bem. E ali, como é que faz aqui? Tem que virar ou não? Sim, na metade do tempo a gente vira. Aqui, ó, eu vou regar com azeite de oliva. Pra levar ao forno. De 10 a 15 minutos a 180 graus. Ok. Vamos levar lá, isso. Ela já tá íntima aqui da nossa cozinha, ela já sabe onde estão e como funcionam todos os nossos utensílios aqui. Você acha que já deu? Eu virei uma tava branquinha ainda, ó. É, ela leva mais ou menos de 10 a 15 minutinhos e a gente geralmente vira na metade do tempo. Mas eu já trouxe aqui uma que a gente já fez previamente. Dá uma olhadinha aqui na cor, como é que fica. Ela fica levemente tostada, gente. Exato. Ah, essa daqui tava boa, ó. Ah, sim. E tem que virar uma por uma, né? Exato. Gente, dá pra comer assim já, não precisa nem completar o prato, já tá maravilhoso. Olha isso. É um bom petisco, hein, Thalita? Sim, fica uma delícia. E até mesmo... Pra aqueles que estão low carb, de repente só isso com o queijo, sem o pãozinho, também tá valendo, né? É uma opção. Aqui, ó, a gente já tem as torradinhas já assadas, tá? Então você percebe que ela fica crocante e aqui a gente consegue finalizar sem precisar voltar aí o forno, porque o queijo brie, ele fica mais legal em temperatura ambiente. Vamos montar, então? Vamos montar. Vai trazer pra cá? Vou apresentar aqui. Vamos trazer pra cá, olha. Aí? Isso. Agora, presta atenção, queijo brie é um queijo diferente, ele é um pouco mais macio. Exato. Ele é um queijo macio e ele tem um sabor incrível, que harmoniza muito bem com a pera e com a nossa geleia de damasco. Aqui, então, a gente vai forrar as nossas torradinhas. Vou fazer com a mãozinha mesmo, que fica mais prático. A gente vai colocar uma camada da nossa pera, já reduzida aqui. Acho que já vou desligar essa, né? Sim. Essa aqui tá em temperatura ambiente, mas não tem problema você usar assim que você tira do fogo, tá? Aqui, eu cortei 100 gramas de queijo brie, tá? Em lascas. E a gente vai colocar, montando aqui nas nossas brusquetas. Dá pra fazer esse prato com antecedência, Thalita? Dá pra fazer com antecedência. E olha, pra sexta-feira à noite, pra aquele entradinha de jantar no pôr do sol também, é um prato incrível. Deixa eu provar um? Sim, claro. Quero te mostrar a textura dele, ó. Ele é um queijo vegano, tá? Um queijo vegan cheese, na verdade, gourmet, que não tem leite de vaca. Ele é feito... Posso falar do que é feito, Thalita? Pode. Eu vou ter que olhar, porque o que eu olhei, eu fiquei assim, encantada. Água, óleo de coco, amido de batata. Todos os nomes que você conhece. Sal, extrato de levedura e aroma natural de queijo brie. Somente isso. Ah, tem aqui um ácido cítrico, que é uma vitamina C, e concentrado de cenoura e abóbora. Sabe aqueles nomes que você não consegue nem pronunciar? Conservantes, corantes, não tem, tá? Isso faz parte da filosofia da Superbom. Não tem. Nos nossos produtos, a gente tenta, dentro do processo industrial, utilizar todas as tecnologias disponíveis hoje no mercado, exatamente para a gente não precisar colocar conservantes e deixar mais saudável para a sua casa e para a sua família. Eu abri aqui para a gente ver como é que fica. Então, para finalizar, a gente vai colocar aqui... Você usa geleia pura ou você diluiu ela? Não, eu uso ela pura mesmo. A geleia de damasco. E aí você pode colocar aí a gosto. Aqui eu vou colocar meio que meia colher de sopa para cada torradinha, cada brusqueta. Olha que lindo que fica, gente. Uma opção também para você usar é o mel da Superbom, que fica também uma delícia aqui nesse prato. E aí, para finalizar, aqui a gente vai usar a nossa nozes. Aqui a nozes, eu dei uma assada nela. Você pode tanto levar ao forno ou na frigideira. Quando você aquece as nozes e qualquer castanha, você libera mais aroma. Então, fica mais, além de crocante, também fica mais saboroso. E aqui a gente finaliza, então, com as nozes. Cadê o nosso diretor? Quanto tempo a gente tem antes do intervalo? Porque eu vou inventar a moda aqui. Um minuto para fazer a versão low carb da brusqueta dela. Então, a gente vai usar só as perinhas aqui, para você que não quer comer pão, por algum motivo. E aí, você vai colocar aqui um bris sobre cada perinha. Ó. E você vai precisar, obviamente, de um palitinho para essa receita, tá? Para degustar assim. Talvez seja até interessante, para a low carb, você fatiar ela em rodelas. Low carb, nada mais é, gente, do que diminuir o carboidrato, tá? Você vai ter um pouco de carboidrato desse queijo aqui, porque ele tem amido, né? E da pera também, mas você diminui o carboidrato do... Agora, eu vou fazer a inversa, hein, Thalita? Eu vou colocar as castanhas e a geléia por cima. É, a gelé, ela já não entraria numa low carb, porque ela tem o doce da fruta, mas... Ah, não, mas eu só estou tirando o pão daqui. Só o pão, tá bom. Aqui vai ter que dar um gostinho também, né? Ops! Ó. Pronto, a versão sem pão, maravilhoso. Não está dando certo, porque a Teru está tirando as castanhas daqui de cima. É uma brusqueta desconstruída, tá? Ó, rapidinho, chegou a interação aqui no Vida e Saúde, para você que está babando, nessas receitas. E para você que usa os produtos da Superbom, a Alba diz o seguinte, a Alba Tinoco, ó. Eu gosto do atum de plantas e a maionese também é deliciosa. E o café de milho? Ixi, ela não sabe nem qual escolher, de tantos que ela gosta. Quem mais está por aí? A Joanita, eu gosto dos sucos da Superbom, diz ela. Muito bem, muito bem. Eu gosto... Geleia. Sou fã da geleia, sou fã do café de milho também. Lá em casa, minhas filhas amam um cafezinho de milho. E, ah, eu sou suspeita, eu gosto do atum de plantas. Vocês vieram aqui, fizeram uma senhora de uma pizza com o atum de plantas no lançamento aqui, que foi uma pizza inesquecível. A Arlete comentou aqui esses dias, viu, Thalita? É. Que pizza maravilhosa. Bom, então eu vou responder também. O meu produto preferido é o suco de uva da Superbom, que não tem igual. Pronto. Vamos para o intervalo? A gente vai agora trocar aqui a nossa bancada para trazer para você mais uma receita festiva. Se prepara aí. Você que quer fazer aí um prato principal na sua casa vegetariano para impressionar, paeja vegetariana da Superbom, vai estar aqui nessa bancada no próximo bloco. Pega o caderninho, olha que linda. E ainda hoje vai ter bolo festivo, bolo de suco de uva branco da Superbom, comemorando 98 anos. Levando saúde para você. A gente volta já. A gente volta já.